Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Então vamos falar de um assunto que vocês adoram, né? Que acaba sendo reforço, acaba sendo achar opções para qualificar ainda mais o elenco do Atlético. Mas antes da gente começar a falar sobre o vídeo, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, Wagner Luiz Guimarães, um dos mais qualificados profissionais de mercado imobiliário aí em Curitiba região. Então, se você está procurando algum investimento no mercado imobiliário, se você está querendo alugar sua casa, precisa de uma avaliação, fala com o Wagner, está querendo vender, está querendo comprar, está se separando, está fazendo seu inventário. O mercado imobiliário é muito maior do que se imagina e o Wagner pode te ajudar em todas as partes deste processo. E também, outro patrocinador é a evolução pisos. Cara, quem está aqui já sabe a qualidade da evolução pisos. Se eu entrar na rede social dos caras que vocês vão ver, empresa lá de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba também. Então, caso você esteja pensando em uma reforma na sua casa, em uma reforma do seu negócio, em uma reforma na casa da sua mãe, não sei, entra ali e vê a qualidade e a quantidade dos serviços do pessoal da evolução pisos. E também entra aqui no Facebook do Wagner que vocês vão ver as ofertas e as oportunidades que eles apresentam para vocês. Então, beleza? Siga eles aqui que vocês vão estar ajudando demais o canal. Agora, bora. Agora, bora falar do que vocês gostam mesmo, que é Atlético, e reforçar esse elenco. Porque existe uma grande discussão, né? Eu acho que é uma grande discussão que poucas pessoas estão do meu lado. Que o Atlético precisa criar soluções ou buscar soluções para ter um elenco com mais alternativas. Mas aí eu fico pensando, cara, beleza, vocês querem mais alternativas, vocês não estão satisfeitos com o que você está vendo aqui nesse time. É um ponto a se levar em consideração. Mas eu, eu insisto, eu acho que esse elenco do Atlético é muito bom. Eu acho que esse elenco do Atlético é um elenco extremamente qualificado para brigar por tácias, para brigar por classificações importantes, para chegar no momento da temporada, a gente dar uma olhada para esse elenco e falar o seguinte, cara, demos conta. Eu acho que a promessa do Petralha na temporada passada foi cumprida e ainda deve chegar mais gente. Ainda deve chegar mais gente. Então é um ponto importante a ressaltar também. Mas olhando em consideração tudo que está no elenco do CAP, eu acho que o Antônio podia partir para um caminho que eu, pelo menos, eu considero muito interessante. Que é reforçar, é buscar soluções. Soluções que não são óbvias, que não são claras, mas aí você parte para encontrar um novo caminho para o jogador, sendo que ele pode dar uma resposta muito legal nesse novo caminho. Falando sim de alternativas táticas, não alternativas de mercado. Sabe? Então eu acho que o elenco do Atlético permite a gente vislumbrar algumas mudanças de posição ali, umas mudanças de função e pode ganhar uma alternativa interessante tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. Mas aí a gente tem que ver o tato do treinador. Porque em vários momentos, grandes treinadores fizeram grandes mudanças e deu muito certo. No futebol brasileiro, por exemplo, Flamengo, campeão brasileiro do ano passado, tinha o Diego de primeiro volante, o Rony no Palmeiras já foi, camisa 9. Então são algumas pequenas mudanças, você vai mexer muito pouco. O jogador que já está no grupo, o jogador que você já conhece, que conhece seu trabalho, que vem trabalhando com você, mas sai daqui e vem para cá, que eu acho que pode dar muito certo. A partir das características, a partir do que a gente conhece do jogador. Eu vou apresentar algumas mudanças de posicionamento, algumas mudanças táticas, que eu acho que pode fazer muito sentido. E peço que vocês venham comigo para a gente fazer esse vídeo junto. E quero que vocês deixem aqui nos comentários, se vocês concordam ou se vocês não concordam também, porque é um ponto importante. Eu vou falar de todos os setores, tá? Vou falar de todos os setores. Começando na zaga. Começando na zaga. Sei que o Atlético tem bons zagueiros, Pedro Henrique, Thiago, Zé, tem o Luan. Que a qualquer momento vai estar à disposição aí, depois do período com a seleção brasileira. Mas tem um jogador que eu olho e eu vejo um perfil de zagueiro. Principalmente quando o Atlético jogar com três zagueiros. Ah, Thiago, quem é esse cara? É o Nicolas. O Nicolas não é um lateral baixo. O Nicolas é um cara que tem uma noção de cobertura. Sempre que ele jogou, a gente olhou para o Nicolas e falou o seguinte. Porra, velho, esse cara defende muito melhor que ataca. Então, quando você estiver se defendendo em algum momento, o Nicolas pode virar um terceiro zagueiro. Ou você pode até começar mesmo com o Nicolas. Acho que existe um grande exemplo de lateral que acabou virando zagueiro. E eu não estou falando lateral que virou ponta, lateral que virou meia. Que se exige muito mais tecnicamente. Estou falando de uma posição que você precisa ter uma noção defensiva. A gente sabe que ele tem velocidade, qualifica a saída de bola. E falou, olha lá, a bola lá no banho. Não estou comparando o Nicolas e a Laba, obviamente. Mas estou falando. É uma movimentação que já aconteceu no mundo do futebol. No próprio Leipzig, do Julian Nagelsmann, Klosterman e Raustenberg eram laterais e acabaram virando zagueiros. Então, beleza. Não acho que a gente precise urgentemente de um zagueiro. Mas em algum momento, cara, por que não? Tentar qualificar a saída de bola. Tentar ganhar velocidade para jogar com uma linha mais alta. Pode ser um. Pode ser um. Tentar fazer um terceiro zagueiro sem mudar a escalação. Porque você imagina. Você mantém um arcinho de lateral. Você deixa Thiago, Pedro. Você traz Nicolas para a zaga. E outra alternativa tática que você pode usar é deixar esse corredor pela esquerda com o Leo Citadinho. O Leo Citadinho que já fez essa função e foi muito bem naquele jogo contra o River Plate. Foi muito, muito bem. Talvez uma das melhores partidas de um cara que costuma crescer em jogos grandes. Já fez gol em final contra o Cuxa. Já fez gol em final de Copa do Brasil contra o Internacional. Então, o Leo tem essa característica de crescer. E deu uma resposta muito boa naquele jogo. Mas eu acho que faz sentido. O Leo é um cara que tem escape. O Leo é um cara que tem arrancada. O Leo é um cara que vai dar uma segurança defensiva porque ele cerca bem e persegue bem. Então, você não vai precisar mudar ninguém do seu time. Mas você pode ganhar um terceiro zagueiro e um lateral esquerdo ou um ala esquerda sem mudar peças. Então, olha a alternativa tática que pode acontecer dentro do jogo. Se você for para um 3-5-2 partindo de um 4-2-3-1 você bota a linha de 3 com o Nicolas na zaga traz Leo para a ala esquerda Marcinho na ala direita faz o meio campo mais ofensivo com o Christian e o Cão e o Terence Vitinho e Babi na frente. 3-5-2 Você vai ter ofensividade mas você vai estar se protegendo também. É uma alternativa. Pode botar o Richard no meio campo também. Então, olha como a gente pode mudar uma pecinha de lugar e mudar todo um contexto tático todo um desenho da equipe. Naturalmente, cara se a gente ver que o Azevedo e o Nicolas não estão dando conta dessa lateral esquerda está com o Cittadini. Foi essa comissão técnica que botou o Cittadini ali. Então, beleza. Não acho que vai ser a primeira alternativa mas quem sabe ali em algum momento pode ser um bom nome nesse momento que a gente não tem nosso titular da posição. Agora, olhando mais para o meio campo olhando mais ali para aqueles 5 jogadores que costumam compor o meio campo do Atlético a gente tem outro jogador que, por exemplo pode ter uma mudança ali para atacar o lado direito pode virar um ala pela direita sei que muita gente não gosta mas eu acho que você tem uma segurança defensiva maior e você tem capacidade de jogar como ala por exemplo, Cittadini pela esquerda Eric pela direita por que não? você ganha um cara mais firme na marcação você ganha um cara com uma noção de cobertura melhor num lado que a gente sabe que é desprotegido pelo Nicão um cara que tem uma recomposição bem aquém do que se espera de um extremo hoje do futebol brasileiro então toma aí mais uma alternativa indo para o meio acho que a gente pode ganhar mais uma peça de muita experiência o Atlético vem tendo dificuldade de ficar mais com a bola girar mais o jogo principalmente no momento que está ganhando então por que não? uma sozinha verde um cara experiente a gente vê que talvez não seja o cara mais indicado para ser um lateral por tudo que se exige de um lateral no futebol brasileiro mas porra entra aqui aos 35 do segundo tempo sai distribuindo o jogo a bola fica mais com a gente um cara experiente sabe prender a bola sabe segurar a bola não é o cara para entrar como esse meio campista como esse segundo volante porque é um cara que como a gente sabe tem uma questão física um pouquinho aqui hein mas por que não também? sabe? é uma alternativa é buscar soluções dentro do Enelco o Atlético sempre teve essa capacidade de internamente encontrar situações que potencializariam o elenco estou dando mais uma aí tem outro jogador que seria mais para a janela de agosto que acho que poderia chegar e virar um grande meio campista se a gente tiver uma resposta boa desses laterais pela esquerda que é o Abner jogador criativo jogador forte fisicamente jogador que atua bem no meio campo em vários momentos realmente acaba indo para o meio campo sabe? então por que não? ah está com desfalque bota o Nicolas dá uma segurança defensiva maior e deixa o Abner atacar me incomoda muito ver o Abner com a capacidade que tem o jogador que é tendo que correr atrás de jogadores como Rossi com todo respeito ao Rossi inclusive forte abraço ao Rossi que costuma acompanhar o canal então a gente já falou olha o que a gente já falou Nicolas como terceiro zagueiro mas podendo ser segundo zagueiro um Cita como um lateral ala pelo lado esquerdo um Eric como lateral ala pelo lado direito um Márcio Azevedo e um Abner como meios olha como as alternâncias táticas podem acontecer agora indo mais para frente a gente sabe toda a deficiência ofensiva defensiva que o Kelvin tem mas a gente sabe toda a eficiência ofensiva ineficiência lá atrás eficiência lá na frente sabe explorar bem o corredor muito se fala que o Atlético precisa de mais um ponta Kelvin que vem participando de gols em sequência na temporada do furacão porque não Marcinho Kelvin Eric Kelvin libera o jogador dá mais tranquilidade para ele atacar sabe para quem no mercado mercado de ponta que está tão limitada no futebol brasileiro sendo que você pode ter uma solução ali isso sem falar no já já que é outro que vai voltar com a seleção brasileira e acho que merece ser mais utilizado jogador que busca soluções mas o Kelvin pode dar amplitude pode jogar bem aberto pode chegar até o fundo da profundidade as características dele encaixam num esquema que é necessário você ser muito inteligente sabe meu povo e para terminar acho que lá na frente outro teste que já foi feito e deu muito certo assim como Azevedo no meio assim como Léo como Ala que foi o Carlos Eduardo de último homem a gente chegou a falar do Rony nesse vídeo um cara que dava mais profundidade dava mais um contra um tinha mais espaço para correr então o Cadu que em muitos momentos sofre pela marcação cirrada dos laterais porque ponta e lateral fica colada um no outro então naturalmente o ponta ele tem mais dificuldade de gerar jogo mas se ele tiver mais liberdade para correr mais liberdade para buscar o fundo mais liberdade para se livrar de uma marcação na velocidade por que não apostar no Cadu então acho que o Antônio vem fazendo um trabalho belíssimo acho que tudo que vem sendo feito até aqui no Atlético é realmente muito eficiente muito coerente com a ideia do clube mas acho que precisa ficar muito claro também os seguintes pontos a gente pode buscar alternativas a gente pode buscar soluções dentro de um contexto que a gente já conhece dentro de jogadores que a gente já tem noção que podem render e que podem não render não estou falando para improvisar três, quatro nomes que nenhum Diniz fazia estou falando para improvisar um, dois dependendo do contexto mas que podem ser boas soluções beleza meu povo tamo junto é nóis viu tá bom tchau 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 tchau